Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje, mais uma vez, iremos fazer uma harmonização entre uísque e cerveja, mas hoje vamos de IPA. Estão preparados? Pessoal, então acomodem-se, sirvam a dose de uísque ou cerveja de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Golarte. Como falei na introdução do vídeo, hoje vamos com aquele vídeo onde a gente tenta fazer uma harmonização diferente. E hoje vamos harmonizar uísque com cerveja, porém, cara, isso é inédito. Nunca vi ninguém aqui no YouTube Nacional fazer uma coisa dessa. A gente vai harmonizar uísque finalizado em barris do estilo IPA com cerveja IPA Nacional. Cara, bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vai ser um vídeo bem interessante. Quais os rótulos que eu trouxe para apresentar para vocês hoje? Então, assim, a primeira coisa que eu quero explicar é que nós vamos com dois estilos de uísque bem diferentes. Primeiro, Jameson IPA. Cara, esse aqui vocês encontram a venda aí de forma bem fácil. Mercado Nacional, supermercados, vocês vão encontrar essa garrafa aí na faixa de R$125, R$140. Vocês pegam uma promoçãozinha ali de seus R$95. Então, é o nosso Jameson IPA, é um clássico, Irish Whiskey, só que com finalização em barris, cerveja no estilo Indian Pale Ale. Nesse caso, Irish Pale Ale. Essa é a grande diferença. Tá aqui o cara, Jameson IPA, graduação de 40%, garrafa de 750ml. Já irei servir o nosso Jameson, colocar aqui, deixar ele trabalhando um pouquinho, né, e depois vamos para o próximo. Qual vai ser o próximo uísque que o Patrick vai trazer para a gente? Cara, a gente vai pegar uma outra forma, outro estilo de uísque, né, e esse uísque, ele é bem legal. Tenho certeza que vocês têm curiosidade nele, e muitos têm preconceito, e ainda não provaram. Que uísque é esse? Glenfiddich IPA. Cara, esse aqui é muito bom. Então, é um single malt, scotch, uísque, garrafa de 700ml, graduação de 43%. Então, aqui, a gente já tem dois estilos diferentes. A gente vem do estilo Irish, onde aqui nós sabemos que nós temos um blender, né, uma mistura. Pot steel, uísque de grão e single malt, de Irish, né, de pot steel, de Irish, de uísque de grão. E aqui nós temos um single malt scotch uísque. São bem diferentes. Propostas diferentes, uísques diferentes. O que eu trago para harmonizar com esses dois caras aqui? Eu trago uma cerveja nacional, que eu gosto bastante, de uma cervejaria nossa, aqui do Rio Grande do Sul, que é a apoiadora do canal, estão sempre mandando material para a gente aqui fazer vídeos para vocês, que é a cervejaria Schmidt, com o rótulo IPA deles. Cara, então isso vai ser bem legal, que a gente vai fazer uma, na verdade, é uma viagem, né, é um tour entre Irlanda e Escócia, com uma cerveja gaúcha, uma cerveja nacional, aqui de Porto Alegre. E fica meu agradecimento aí, a cervejaria Schmidt, muito obrigado. Obrigado por acreditar no nosso trabalho, confiar no nosso trabalho aqui da Porção dos Anjos, mandar cerveja para a gente fazer uma degustação dessa. Afinal, isso é algo inédito, é algo totalmente diferente, né? Harmonizar Irish Scotch com uma cerveja gaúcha. Bem interessante. Vou abrir a garrafa aqui. Essa aqui é uma long neck deles, ela vai ter uma graduação de 5,5%. É bem legal. É uma cerveja com uma graduação bem interessante. Vocês já vão ver que a coloração dela já é bem legal também. Então ela vai trazer uma coloração mais escura, né? Uma espuma cremosa, bem bonita. Lembrando, isso eu sempre gosto de falar para vocês, eu sou do mundo cervejeiro, nasci no mundo cervejeiro, adoro cerveja artesanal. E, cara, sempre que eu posso fazer harmonização entre uísque e cerveja, que são duas paixões que eu tenho, eu sempre tento conciliar isso para fazer algo bem interessante e trazer algo legal para vocês. Tá bem? Hoje nós teremos a colaboração da esposa, que está ali nos bastidores. Ela vai fazer a degustação com a gente. E vai ser uma opinião dupla, né? Eu vou falar a minha opinião, eu não vou falar a dela. E hoje ela está ali só coordenando, né? Coordenando o vídeo. Pessoal, primeiro, James ou Ipa, vamos ver o que esse cara vai trazer. E, graduação de 40%, tá bem? Cara, isso aqui, quem gosta de James, é uma compra obrigatória, né? Uma garrafa que não custa nem R$150,00. Então, ela está, é bem legal, uma garrafa bem interessante. Eu não tenho caixinha dela, né? Infelizmente, quando eu comprei, não tinha. Mas, vocês encontram em alguns supermercados aí, a compra da garrafa com a caixinha. Então, no olfato, a gente sente álcool zero, nada agressivo. Por ser um Irish, ele é bem leve, bem tranquilo. A gente consegue ver que essa tripla destilação dá aquela harmonizada, um whisky. E, lá no fundo, como uma segunda, terceira camada, a gente consegue pegar o amargor que remete à Ipa. Mas, se fosse uma degustação a secas, com certeza, vocês teriam dificuldade em achar esse aroma, né? Porque ele é bem sutil, como eu disse, em terceira camada, a gente consegue pegar ele. Vamos provar, então, pessoal? Cheers! Cara, dá uma provadinha nele. Então, agora, no palato, a gente sente um pouco do álcool, né? Ele queima um pouquinho. Mas, na debutição, a gente vai sentindo lá no final. E ele traz aquele amargor bem característico da Ipa. É um whisky bem interessante. Eu gosto desse Jameson, né? Então, é... Eu sou suspeito para falar. Por isso, eu convidei a esposa para participar do vídeo. Para ela dar o pitaco dela ali. Porque eu adoro Jameson. E aqui a gente vai ter um whisky irlandês clássico, tradicional. Mas esse Ipa, diferente do Jameson tradicional, ele tem mais corpo, ele tem mais punch, ele tem um amargor um pouco mais pronunciado, porém, ele tem um álcool perceptível. Então, nisso aí, a gente consegue pegar bem essa diferença. O que você sente nele, cara? Que você gostou? Achou o que nele? No aroma, eu achei ele bem suave. Até quando eu fiz, eu cheirei ele, eu não senti muito o aroma, assim, né? Achei suave. Só que quando você toma ele, eu senti uma picança. Ele é bem apenentado. É forte, assim, eu achei alcoólico. Quando você cheira ele, parece que é suave. Mal tem o álcool. Mas quando você vai ingerir, aí você sente aquela picança, aquela... No aroma, ele é mais suave, né? É. Então, quem cheira, acha que é uma coisa. Ao tomar, é outra, é tudo muito diferente. É, e essa picança aí que ele traz, a gente sente muito, muito em função de ele levar uísques destilados de grão, né? Então, ele não é um sim ou um álcool. Isso a gente vai sentir a diferença pra esse cara aqui. Mas ele fica um bom tempo, né? Não é aquele que só dá aquela dente. Ele permanece por uns bons minutos. Ele dá uma boa trabalhada na boca. Tem um tempo de boca bem interessante. Eu gosto dele, acho ele bem legal. Ele tem um corpo de médio. Corpo médio. Bem legal, bem legal mesmo. Ele finaliza, como ela falou, né? Nessa picança. Só que é uma picança mais amagra, assim. Isso vai remeter muito aos barris da cerveja IPA. Que aí a gente tem que ver a diferença. Porque aqui a gente tem Irish Pale Ale. Aqui a gente tem um Indian Pale Ale. Então, são cervejas diferentes. É, claro. Basicamente é a mesma coisa, né? Mas são coisas diferentes. Irish e Indian são coisas diferentes. E aqui a gente vem com um Single Malt. Então, vai ter uma outra tocada. Então, vamos ver o nosso Glen Phillip IPA. Esse cara aqui tem uma graduação de 43%. Tá? Single Malt Scott Whisky. Tá vendo? Ah, já muda totalmente. Como era de se esperar, né? São bebidas diferentes, estilos diferentes. Mas no olfato já muda bastante. Vão vendo pra lá? Cara, isso é muito bom. Que uísque bem bom. Aí a gente chove no molhado, né? Eu sou fã de Grand Feeding. Como eu sou fã de James. Mas esse uísque, ele é bem gostoso. Ele é muito bem trabalhado. É um uísque leve. A gente não sente a graduação alcoólica dele. Ele tem uma picância legal, sim. Controlada, moderada. Mas ele traz bem aquele trabalho de amargor da cerveja do estilo Indian Pale Whey. O que que tu achou, Karen, dele? É choveu no molhado. Que nem tu falasse. O aroma dele é bem mais gostoso. Entrega. Mas no paladar, no palato, como vocês costumam falar, ele é suave. Ele lembra muito a cerveja mesmo. Assim, eu gosto muito mais de cerveja do que de uísque. E quando tu toma ele, assim, no final, ele te entrega a IPA, né? Que é exatamente a proposta que tu tá trazendo agora. Só que uma coisa que deve ficar bem claro, o pessoal que tá assistindo, é o seguinte. Quando a gente fala em IPA, não basta que nós pensemos na IPA tradicional. Às vezes, e muitas vezes, a maioria das vezes, aqui no Brasil, a gente tem acesso a IPAs florais. Que, pra mim, são mais APA do que IPA. A IPA, em si, pra mim, ela tem que ser amarga. É uma cerveja com amargor pronunciada. Afinal, ela tem mais adição de lúpulo, né? E, às vezes, a gente vem nessa IPA mais floral. Que não é escaso. Esse uísque, ele não tem nada de floral. Ele é um uísque que traz, em si, um amargor do DNA dele. Juntando um single malt, aquele DNA da Gnophilip, que é maravilhoso, né? Então, ele puxa muito nesse amargor do lúpulo, bem exclusivo da cerveja Indian Pale Whey. Então, isso tem que ficar bem claro. Se vocês forem nessa, pensando no floral, ele não traz isso. O que tu acha? Concorda? Concordo. Esse, claro, ele é amargo. Enquanto o Jameson é picante, parece que tá machucando pimenta, esse é suave, esse é bem suave. Bem suave. Não arde a boca. Vamos ver agora, fazer a harmonização com a cerveja. Agradecer. Cara, eu sempre agradeço quem apoia o canal, quem ajuda a gente, né? Então, o pessoal da cervejaria Chimite, lá de Porto Alegre, da capital, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Valeu. Sempre. Apoiando a gente, né? Confiando no nosso trabalho. Vamos provar a cerveja de vocês. Essa Chimite, tipo aqui. Pessoal, cheers! Essa IPA deles é bem boa. Bem boa. Se vocês não conhecem, entra no site aí da Chimite, vocês vão ver ela vendo. Cara, é uma cerveja bem legal. Eu não sou muito fã da IPA, que vende no Brasil, exatamente por ela ir pra esse lado mais floral, né? Pra mim, a IPA tem que ser tradicional, beleza. Aquela IPA amarga. Sem o floral, sem o amargor. E essa deles entrega bem isso. Pessoal aí do Mundo Cervejeiro, né? Quando a gente faz sempre um vídeo falando de cerveja, eu vejo que eu sempre cito o pessoal do Mundo Cervejeiro. Afinal, ali que eu comecei, essa cerveja é muito boa, é muito boa mesmo. Fica a dica pra vocês aí, adquirirem uma garrafa que vale bastante, vale a pena mesmo. O que que achasse? Gostasse? Covardinha a falar. É boa, né? Eu que sou, adoro uma cerveja, sou amante de cerveja. Pra mim, essa cerveja é deliciosa. É muito boa. Muito boa, Nilce. É muito cremosa. É, é tudo de boa. Vou fazer uma coisa contigo. Dá um golinho nela. E agora a gente vai ver as bebidas começarem a conversar. Então dá um golinho nela. Precisa devolver essa taça? Precisa. Precisa que eu quero usar ela. Não acredito. Ó, no Glenfiddich, tá? Já vai ver uma diferença de quando tu tá amando sozinho. Conversa bem, né? Ficou mais, é... Ficou mais docecado ou doce? Conversa bem. Cara, isso é bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso em casa, é muito interessante. Vocês vão aprender bastante. Vou tomar um pouquinho do Jameson. O Jameson cresce também. Aquilo eu aposto. O que sentiu lá no início, agora no Jameson não iria sentir aquela picância mais pronunciada, né? Quando toma com a cerveja, ela dá uma boa amenizada, que fica bem legal, que fica bem interessante. Gostou? Gostei. Eu senti o aroma de um doce, mas não vem agora a palavra na mente, assim, no meu mental. Mas ele entrega um doce em cima desse caso. É bom, né? Muito gostoso. É bem legal. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, dessa régua de degustação que a gente fez aqui, né? Entre Irish, single malt scotch e uma cervejaria gaúcha, aqui no estilo hipa. Agradecer à esposa por participar, mesmo que nos bastidores, né? Mas por contribuir com a gente aí no nosso vídeo. Deem um like. Não esqueça de dar um like. É de graça, não custa nada. Ajuda bastante o canal. Compartilhem com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Comentem o que vocês acharam, gostaram. Querem mais vídeos nesse estilo aqui. Falem o que a gente faz, né? Afinal, whisky, cerveja, a gente tem sempre aqui no Pobre da Porção dos Anjos. Pessoal, forte abraço, cara. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.